O ciclo precisa acabar, infelizmente eu tô sendo repetitivo aqui pelo canal, tenho batido muito nessa tecla, alguns não gostam, outros concordam e tudo bem. Faz parte do jogo, aqui tem que ser um espaço aberto pra gente trocar essa ideia. Como eu sempre deixo claro com vocês, mas infelizmente tá acontecendo aquilo que eu disse e quem acompanha o canal sabe que a sequência de fogo que o Inter teria, infelizmente mostraria que aquela sequência invicta foi uma enganação. Infelizmente foi enganosa, mas é o argumento utilizado pra manter Mano Menezes como treinador do Inter Nacional. Sim, o Inter teve uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, mas vamos pegar os adversários. Vasco da Gama, zona de rebaixamento. América Mineiro, Lanterna do Brasileiro, sendo que enfrentou duas vezes e uma foi eliminada na Copa do Brasil dentro de casa pra este mesmo América Mineiro. Curitiba, também na zona de rebaixamento. Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Metropolitanos, o pior time da Copa Libertadores. Nem um ponto marcado em toda a primeira fase, em toda a fase de grupos. Ou seja, o Inter só pegou time morto e conseguiu uma invencibilidade. Embora não viesse jogando bem, inclusive, contra estes times. Vamos dar um exemplo. Contra o Curitiba, venceu. Venceu. Sem dar um chute a gol durante todo o primeiro tempo. Contra o América Mineiro, pelo Brasileiro. Venceu. Venceu. Sem dar um chute a gol durante todo o primeiro tempo. E eu alertei. A sequência de fogo mostraria do que o Inter poderia ser capaz nas mãos de Mano Menezes. A sequência que eu me referi naquele vídeo lá atrás era justamente essa. Cruzeiro, Fluminense, Bragantino e Palmeiras. E agora estamos aí. Já foram três jogos. Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Sendo dois destes três jogos dentro do estádio Ibera Rio. Ou seja, em casa, diante da torcida. O Inter não venceu nenhum. Nove pontos disputados. Somente dois conquistados. E, impressionantemente, sem marcar sequer um gol. São três jogos sem vencer. Sem marcar sequer um gol. Dois pontos em nove disputados. Ou seja, quando o Inter começou a enfrentar times um pouco mais organizados. Times melhores tecnicamente. Melhores treinados. E com elencos melhores do que aqueles que estão na zona de rebaixamento. O Inter está mostrando que não tem nada. E não faltam peças. Vamos pegar o time que entrou em campo hoje contra o Palmeiras. Aliás, eu tenho que ser justo. Hoje o Inter não fez um primeiro tempo ruim contra o Palmeiras. Foi o primeiro tempo de muita vontade. Muita força. Mas nada de criatividade. Nada de coletivo. Ou seja, as individualidades deram a impressão de que o Inter estaria melhorando. Afinal, o Charles Arangues entrou no meio de campo. Deu mais mobilidade. Entrou bem no time. Porque é um jogador acima da média. Mas o Inter segue sem ter coletividade. Sobram agora individualidades. Mas falta o coletivo. E eu sei que eu estou sendo repetitivo. Eu sei que eu estou sendo chato por aqui. Mas quando tem um monte de individualidades. Mas o coletivo segue sem funcionar. O problema é quem treina. O problema é quem monta o time. Afinal, o Inter não tem uma jogada. E é questão de tempo. Da maneira que o Inter está jogando. Para a Enervalência, a maior contratação do ano. Ser taxada como um jogador comum. Um jogador fraco. Porque infelizmente é isso que vão fazer. Vão taxar ele. Porque afinal, a bola não chega no cara. O Inter hoje tem um dos melhores jogadores do continente. Seis gols em Copas do Mundo. Terceiro maior artilheiro do futebol europeu na última temporada. E mesmo assim, a bola não chega. O Inter não tem um time montado em volta dele. Mas tudo bem. A Enervalência recentrou. Mas no geral, o Inter não tem criatividade. O Inter é uma nulidade. O Inter não tem sequer uma jogada. Algo que realmente o torcedor olha e diga. Está sendo treinado. Isso daqui é resultado de treino. Isso daqui é resultado da cabeça do treinador. O Internacional não tem absolutamente nada. Tem suas individualidades. Hoje, por exemplo, o Inter tinha do meio pra frente Arangues, Alan Patrick, Wanderson e a Enervalência. Pouquíssimos times do país têm tantas opções do meio pra frente como o Inter teve hoje. E não apresentou nada. Não apresentou nada. Não teve criatividade. A bola não chegava no Enervalência. E, enfim, o Arangues, repito, a individualidade dele, deu um pouco daquele ar de que o time estava melhorando. Mas, claramente, não estava. Até quando? A diretoria do Internacional vai seguir mantendo Mano Menezes no cargo. Vai esperar cair pro River Plate, que, aliás, foi campeão argentino agora. Vai esperar a caída da Libertadores pro River Plate pra trazer um treinador tampão. E vou repetir o que eu já disse em outros vídeos. Não me vem nos comentários dizer, então traz quem? O Internacional tem um setor capacitado pra prospectar. Se não achar um treinador em todo o mundo, em todo o futebol mundial, melhor do que Mano Menezes, fecha o setor. Porque não é possível. Todo mundo tá vendo que o Inter não joga bem. O Inter não apresenta nada. E não falta elenco agora. Não tem mais essa desculpa de que faltam jogadores, de que faltam opções. Repito, hoje o Inter, do meio pra frente do primeiro tempo, tinha Charles Arangues, Alain Patrick, Wanderson e Enervalencia. Quatro ótimas opções. E, mesmo assim, não apresentou nada de criatividade na primeira etapa. Novamente, John salvou o Internacional. Aliás, a gente tem que falar mais sobre o John. John, de novo, salvou o Inter. Inclusive, como salvou também na sequência invicta, como, por exemplo, contra o Vasco, um dos piores times do Brasil. Que o Inter venceu, mas graças ao John, que salvou, fez milagres naquele jogo. Então, olha, precisa mudar. E antes que venha com aquele papo, afinal, tem gente na televisão que diz que impede a saída do mano. É a turminha do Twitter, né? A turminha do Twitter meia dúzia, porque o torcedor não quer. Eu vou deixar agora aqui uma imagem. Do que os 40 mil torcedores que hoje estavam no estádio Beira Rio disseram no final do jogo sobre o treinador do Inter Nacional. Vocês vão ver que a torcida está, sim, insatisfeita. Mas que, infelizmente, a diretoria do Inter tem se mostrado covarde e omissa e está acreditando no trabalho que claramente não tem mais nada para tirar. Confere aí. É isso. Mano Menezes, hoje, com 41 mil torcedores no estádio Beira Rio, foi vaiado na hora da escalação, foi vaiado e xingado após o jogo. Não há mais clima. Mano Menezes não consegue tirar mais nada desse time. A torcida claramente está de saco cheio. E para coroar este trabalho, o Inter hoje tem o terceiro pior ataque do campeonato brasileiro. Dos 12 primeiros times do Brasileirão, dos 12 primeiros times da tabela do Brasileiro, o Inter é o único time que tem o saldo negativo. O ataque do Internacional só marcou mais gols que o Vasco da Gama, que está afundado numa zona de rebaixamento, e do que o Corinthians. O Inter marcou menos gols, por exemplo, do que Goiás, do que Curitiba, do que o Lanterna América Mineiro. E agora vão vir me dizer que o Inter tem menos opções ofensivas do que esses times? Que o Inter tem menos opções para marcar gols do que Curitiba, do que Goiás, do que América Mineiro, por exemplo? Aí estamos loucos, né? É a única explicação. O Inter pode jogar muito mais. Tem elenco para muito mais. Tem time para muito mais. E infelizmente tem um treinador que, estamos já na metade do sétimo mês do ano, não fez o time jogar uma partida boa. Somos décimo primeiro colocados do Campeonato Brasileiro, sem perspectiva de melhora. É assustador. É preocupante. Precisa mudar. E vou repetir, não vem me dizendo nos comentários, Lennon, quem é que vai colocar então? Não cabe a mim, eu não sou pago pelo clube para isso. Quem tem que saber, quem tem que contratar, é o clube. O que eu sei é que quem comanda hoje não está mais dando certo. E, novamente, eu te convido para comentar aqui embaixo. Me diz o que está achando das atuações do Internacional de Mano Menezes. Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.